A CIDADE NO BRASIL Então vamos começar. O Arthur é um leopardo simpático e muito meigo. Vocês sabem o que é meigo? É dar meiguice, ser-se carinhoso, não é? Quando está sol, adora ficar deitado perto do riacho das mil formas, a dormir tanto e fazer ao óbvio. Numa dessas brincadeiras, decidiu escolher-se num sítio cheio de cados. Os cados são umas plantinas que têm picos. Por isso é que não se deve mexer nos cados, porque faz doidó. Sim. Tem muitos picos. Está bem? Eu sei que eu não. Ele pensou que se... Fica lá o pico e faz um grande doidó. Sem sangue e tudo. Por isso é que não se deve mexer. Está bem? Então o que é que o Arthur fez? Ele pensou que seria um ótimo espondrijo, mas não foi boa ideia. Distraiu-se e espetou um pico na pata. E ele começou... Ai! Ui! Ai! Até piscou a pata. Pois, picou a pata. Fez um grande doidói. E um doidói? A Mila. A Mila... A Mila... É esta, que é amiga de o Arthur. E fez um doidói. Gostaste um doidói. Aqui não tem, mas vocês sabem como é um doidói, não sabe? Você fala de um doidói. Pois, vai. Tem picou a pata doidói. É verdade. Esta é a Mila. Tem picou a pata doidói. Sim. Esta é a Mila, que é amiga do... Arthur. Arthur. O leopardo chama-se Arthur e ela chama-se Mila. Está bem? São amigos. Sim. A Mila correu para o ajudar. Puxou o pico com toda a força, até que o conseguiu tirar. O Arthur fez um esforço enorme para não começar a chorar. Pois queria mostrar que era um leopardo crescido e corajoso. Mas doeu. Só que ele não chorou. Não foi forte. Foi forte. Mas acabou. Porque eu disse que menina esta orinha, não é? Estou com a vagina. Olha a jovem, tu faz zero, vai. Estava feita. Olha o carinho. Olha que é uma jovem. Olha que é uma jovem. Vamos lá.